Portugal já é multicultural, não é uma questão exclusiva da igreja. Então, hoje, quando a gente pensa aqui em Portugal, principalmente aqui para as zonas de mais população, a gente sabe que essa multiculturalidade traz benefícios culturais, mas também traz malefícios. Então, de certa forma, as pessoas ficam mais pescadas para receber alguém que chegou ontem. Por quê? Porque alguns chegam, fazem besteira e vão embora. Outros chegam de outra nacionalidade, fazem besteira e vão embora. Então, as pessoas, antes de... Eu lembro toda vez da frase do pastor Luiz Castro, né? Em português, o que ele faz hoje? Ele primeiro conhece para depois abraçar. Enquanto que a gente, como brasileiro, a gente abraça para depois conhecer. E o brasileiro, principalmente, se for de outra nação. Se chega alguém dos Estados Unidos para morar do lado da sua casa, já vira o teu melhor amigo no dia seguinte. Exato. A gente tem uma abertura, assim... Mas os portugueses já têm mais experiência com isso. E essas experiências, elas trazem pontos positivos, mas trazem pontos negativos. Então, gera também uma certa barreira. Agora, a primeira barreira a romper é a questão do idioma mesmo, que não tem... Não tem como fazer algo sem comunicar. Então, é importantíssimo. E nós esbarramos também nas questões dos horários, né? Às vezes, nós preparamos um culto para um horário no final da tarde, que seria um horário que é habitual para nós, brasileiros, e que não é costume daquela determinada região que prefere os cultos que sejam pela manhã. E a gente também tem essa incompatibilidade aí, né? Eu não acostumei até hoje, para te falar. Já estou há sete anos aqui. Eu não acostumei até hoje com o culto da manhã. Porque a gente passa a vida inteira no culto da manhã, e de repente, você está no culto da manhã, a sensação é diferente. Era a sensação que eu tinha quando ia para a escola dominical. É verdade, é verdade. É engraçado. Eu estou amando, porque a única coisa que eu sinto falta é que depois que acabava o culto, a gente ia comer pizza. Agora vamos lá. Às vezes a gente vai almoçar, porque muitas pessoas almoçarem com as suas famílias, mas mesmo assim a gente ainda consegue almoçar com alguns irmãos. Então é sempre bom. Mas eu sinto mesmo muita diferença nesse sentido. Mas eu gosto muito agora, já acho que é muito bom o horário da manhã, porque nós temos mais tempo para estar com a família, ou fazer uma visita, fazer outras coisas. Mas é diferente mesmo.